mais uma pergunta pessoal queria saber qual foi o momento exato na sua vida que você percebeu que isso mudaria tudo e tal e como que foi? Ótima pergunta, olha, sobre como mudaria janeiro, quando eu comecei o meu canal, como eu falei, eu usava um negócio de pano, porque não tinha isso aqui bonitinho não, era a parede toda revocada, gravava lá com o meu botão G eu comecei, foi muito difícil gente eu não vou romantizar aqui pra vocês empreendedorismo não, pra quem é baixa renda a gente sofre porque tem que estudar, trabalhar pensar no negócio, pensar em ideias e você sempre vai sentir ultrapassado, porque tem um monte de gente que tem um monte de equipe, tem um monte de gente pra fazer a própria divulgação no Instagram e você não tem e aí você se sente ultrapassado você fala assim, desculpa a palavra pra o professor, mas você fica, caralho porra, eu não consigo fazer nada eu não consigo fazer como todo mundo tá fazendo tem gente que já tá atualizada tá postando desenho no Instagram tem designer, você sempre se sente ultrapassado porque a gente é pobre quem cresceu quem cresceu na periferia, na favela começou não nasceu rico, não nasceu herdeiro não começou com ai filho, toma aqui um milhão de reais você sempre olha e fica cara, tô ultrapassada não tô conseguindo adiantar isso foi muito difícil pra mim ver quando as pessoas que trabalham com finanças há muito tempo quando postavam sobre atualização de investimentos de taxa selic e eu não conseguia postar, sabe por quê? porque eu tava trabalhando tava sendo da faculdade 11 horas da noite eu tava exausta eu tinha ainda que editar vídeo de madrugada e um ponto que eu vi que mudou assim foi quando pela primeira vez quando eu tava divulgando não sei se vocês lembram em 2019 na época da Betina que teve aquela Betina oi, eu tenho um milhão e meio acumulado de patrimônio eu fiz muito marketing eu usei aquele cheio que tava fazendo a Betina falando gente, eu falo de educação financeira eu fiz de um em um fiz trabalho de formiguinha você é empreendedor você não vai conseguir acontecer todo mundo ao mesmo tempo de uma vez só é trabalho de formiguinha eu não ia no perfil de famoso divulgar a minha marca eu ia em perfis que estavam precisando da minha ajuda que estavam precisando do meu produto ou serviço então eu falava assim a pessoa escrevia lá no Twitter educação financeira aí a pessoa ai, eu preciso de educação financeira eu ia lá no comentário dela ela nem me conhecia mas eu falava assim gente oi, tudo bem? eu tenho um canal no YouTube pra te ajudar nisso eu entra lá e ia de um em um de pessoa em pessoa mas teve um momento que eu acho que é muito importante quando a gente que tá crescendo ou tem a visibilidade como eu tenho hoje de ajudar os pequenos porque foi uma pessoa que tinha visibilidade que me ajudou a crescer na internet que foi o Startup da Real ele divulgou falando assim essa menina tem futuro nesse dia tinha 100 inscritos eu fui pra mil inscritos no meu canal e muitas pessoas começaram a consumir meu conteúdo e eu comecei a crescer crescer, crescer aos pouquinhos divulgando o vídeo tinha dia que eu não postava vídeo porque eu tava trabalhando tava saindo da faculdade tava fazendo a prova então tu imagina fazer a prova trabalhar faculdade e criar canal no YouTube eu gravava de sábado tinha dia que eu chorava gente porque eu não conseguia editar um vídeo que eu não conseguia entregar um conteúdo como todo mundo tava conseguindo tem dia que tu vai chorar pra caralho tem dia que você vai falar assim gente tá difícil e você tem gente que vai falar assim vai romantizar não mas é assim mesmo trabalha quando eles dormem não gente não deveria ser assim a gente poderia estar fazendo as coisas aos poucos com segurança mesmo com a saúde mental boa a gente tá bem mas não dá quando você ganha pouco a gente demora dez vezes mais pra conseguir como um cara que já nasceu rico que ele já tem alguém que tem uma visão do negócio que já tem um negócio eu tenho certeza vou botar um exemplo se eu tivesse um filho agora e aí daqui a dez anos eu tenho uma visão de negócio bem maior do que eu tenho hoje ele vai ter uma base muito boa e eu que não tinha nenhuma base meus pais trabalhando eu estudando fazendo um monte de coisa então a minha virada de chave foi quando alguém que tinha visibilidade divulgou meu trabalho falou que essa menina tem futuro então eu vejo que eu quero muito retribuir os microempreendedores que passam essa dificuldade porque se eu tenho visibilidade não custa nada eu também investi em negócios eu quero mais pra frente sabe investir em negócios e investir em pessoas que tem sonhos e objetivos que começam de baixo e não tem investimento num banco não consegue nem pegar um empréstimo olham de cima e embaixo pra gente porque eu falo assim não vou te emprestar porque talvez você não me pague então a virada de chave mesmo foi quando alguém apoia o meu trabalho inicial alguém com visibilidade foi o meu trabalho nas redes sociais e as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho começaram a curtir comentar falar sobre o meme e hoje em dia eu não preciso ficar indo de um em um as pessoas fazem por mim as pessoas divulgam por mim essa foi a virada de chave quando alguém teve visibilidade divulgou meu trabalho que tava fazendo de formiguinha e foi muito 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 legal e o primeiro trabalho que eu fechei de publicidade como eu falei pra vocês foi só novembro eu comecei a monetizar no YouTube e foi mil e duzentos reais pra fazer um vídeo no meu canal no YouTube sobre como limpar o mono eu fiz um vídeo com uma marca e esse dinheiro gente era três meses no meu estágio então eu fiquei assim gente um vídeo me pagaram mil e duzentos reais aí eu abri o meu mês informalizei comecei a emitir nota mas olhar hoje pra trás assim que não tem muito tempo tem dois anos foi muito legal ver essa essa virada de chave de alguém que apoiou então eu quero fazer o mesmo esse é o meu objetivo de apoiar conversar com vocês porque eu sei que eu era como vocês assim no começo da escola da faculdade que tá começando pra conferir e quer uma luz quer aprender alguma coisa quer começar e é mais do que nunca a gente tem que se apoiar né porque nenhum rico nenhum herdeiro vai fazer isso pra gente eles só vão oferecer curso nada mais do que isso né é sobre isso espero que tenha respondido essa pergunta foi ótimo também essa pergunta de todos é uma pergunta E aí